Ângela, aqui só tem montanha, olha o verde Essa é uma estrada paga, viu? Que a gente tá, ó, pode ver que é tudo fechado Aqui não tem perigo de atravessar uma vaca na pista não, viu? Eu quero pegar o Montefuge porque ele tá lindo, olha o céu que lindo que tá Ele tá coberto de neve o Montefuge, mas aqui já tá quentinho, viu? É, acho que quando eu saí dessa montanha aqui, ó Ele tá naquela direção, o monte Olha que lindo isso, gente Só verde, é puro Onde que tá o Montefuge? Ah, tá por aqui, quer ver? Ah, tá por lá, né? Mas eu pego ele Não, vamos ver se não volta a parte É O monte ficou atrás da... Essas montanhas fecham a visão É, as montanhas fecham a visão do Montefuge Tá vendo? Ele tá ali atrás Pode ser, pode ser Que dá pra ver o pico dele aqui Não Ah, deu pra ver uma pontinha Mas não deu Ele tava ali É, por aqui, né? É, por aqui, talvez Acho que dá Deixa eu ver Não 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 Melhor você prestar atenção aí no volante Senão, pelo amor de Deus Não vai ficar olhando o Montefuge, não E entrar no carro da frente Deixa eu ver Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó É bem... Ah, tá dando pra ver a pontinha Olha aqui, que lindo Ó É, patrimônio mundial É, o Montefuge é o patrimônio mundial Foi registrado, né? Já foi registrado Oh, meu Deus Tinha que ter essa... É, acho que aqui vai dar pra ver uma... Ele Ah, não tem... Ah, tá bom Ah... Tinha que ter essa...